Acompanhe agora as emoções do capítulo 147 de A Infância de Romeu e Julieta, nesta terça-feira, dia 28 de novembro. No sec, todos do lado do torre perguntam se Romeu vai ao acampamento. Romeu diz que depois de muita insistência à sua mãe, ela autorizou ele ir. Lá do vila comemoram a ida de Lívia ao acampamento. Todos perguntam como ela conseguiu dinheiro tão rápido. Lívia diz que uma pessoa misteriosa pagou a sua viagem. Na rua, trapaça a conversa com Ian e pergunta quem era o cara estranho que estava com ele. Ian fica impressionado e pergunta como ela conseguiu ver o seu amigo imaginário. Trapassa a ponta e diz que ele está ficando louco. Trapassa diz que quer ver o leão novamente. No sec, Daniel dá dicas de como sobreviver na mata. Theo pergunta ao treinador se Lado Torre e Lado Vila ficaram na mesma barraca. Daniel diz que ainda não definiu nada, porém isso seria possível. Lado Torre e Lado Vila ficam insatisfeitos. No monte em mercado, Glaucia anuncia a Vitor que conseguiu um aumento em seu salário. Na rua disfarçado, Mariana reconhece o Simão, um residencial Verona. Lívia confronta Alex e pergunta o porquê dele está a ignorando. Na rua, Mariana confronta Simão e pergunta o porquê ele fugiu do bairro e roubou todo mundo. Simão revela que foi roubado e que perdeu tudo até seu celular. De longe, o detetive de polícia grava toda a cena. Em conversa, Alex revela o motivo de ter a ignorado. Ele diz que a Karen a incentivou a lhe dar um gelo, dito assim, para perdoar ele. Lívia pergunta o porquê ele acreditou em Karen, pois está na cara que ela fez isso para zoar com ele. Alex toma prontidão, se aproxima e pede perdão a Lívia, que aceita. E aí E aí